Este é o Sr. Yoshito, da lavanderia Yoshito, que vai dizer pra senhora o que ele recomenda para lavar a roupa. Recomenda a lavanderia Yoshito. Mas e pra dona de casa que vai lavar a roupa em casa, Sr. Yoshito? Oh, não recomenda lavar a roupa em casa. Recomenda a lavanderia Yoshito. Mas e o quanto? O senhor não recomenda quanto? Quanto muito boa, excelente, né? Eu posso recomendar o quanto sim, mas recomendar a lavanderia Yoshito. Quanto. Recomendado pela Bombril.